São 11 horas e 40 minutos, estamos recebendo aqui nos estúdios da TVY o Breno Reis, gerente de esportes aqui da cidade e também o Carlos Henrique, ele que é presidente do clube de xadrez aqui de UBA. Aqui primeiramente os boas-vindas, né Breno? Bom dia ainda, né? Seja bem-vindo ao Jornal mais uma vez. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Jessy, pelo espaço mais uma vez, né? De estar nos recebendo aí para promover mais um evento aí na nossa cidade. Carlos, boa tarde. Bom dia, né? Bom dia. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui ao nosso Jornal. Bom dia, bom dia. Eu que agradeço. Vamos falar de xadrez então, né? Olha, vai acontecer então o primeiro torneio Mestre Eugênio Maciel Germann de xadrez. Antes de mais nada, já que o nome está aqui, né? Mestre Eugênio Maciel Germann de xadrez, Gostaria de saber quem foi o Mestre Eugênio Maciel. Então, eu só vou, antes do Carlos falar sobre o Mestre Eugênio, Mestre Carlos Eugênio, a ideia desse torneio de xadrez surgiu de um contato de um dos integrantes desse clube de xadrez que você acabou de citar, que é próximo a mim, né? E através desse contato eu cheguei a ter o Carlos Henrique. O convidei para a gente conversar e eu vi que estava precisando de um apoio para a gente fomentar e divulgar mais o xadrez na nossa cidade. Daí, dessa conversa, surgiu essa ideia de fazer o torneio. O Carlos comentando comigo sobre esse xadrista que é o Baense, nós chegamos a ter o nome do torneio do Carlos Eugênio, do Carlos Eugênio Maciel Germann, né? Mas aí o Carlos pode explicar melhor quem foi o Mestre Carlos? Quem foi o... Então, o Xará, né? O Eugênio, ele foi engenheiro, eletricista também. Ele foi nascido aqui em Ubar. Ele foi para Belo Horizonte, mas ele aprendeu a jogar xadrez muito novo, por volta de oito a nove anos de idade. Participou de alguns campeonatos mineiros, participou de cinco campeonatos brasileiros, consagrou campeão em dois campeonatos brasileiros. E uma das mais, vamos dizer assim, das mais importantes conquistas dele foi que ele foi o primeiro brasileiro a galgar o título, a conseguir o título de Mestre Internacional de Xadrez. Que legal, cara! Exatamente. E o Baense? O Baense, e ele é o Baense. E poucas pessoas sabiam disso, até mesmo alguns jogadores de xadrez, alguns sabiam. Então, foi pouco divulgado isso na época dele, né? E assim, ele foi um atleta muito completo nessa área do esporte. E além disso, dessa conquista dele, ele já disputou algumas Olimpíadas de xadrez também, internacionalmente. Ou seja, ele não só levou o nome de Ubar a um patamar alto do esporte, mas também o nome do nosso país. Já chegou a jogar, por exemplo, com grandes nomes da história do xadrez. Por exemplo, o Vitor Kortinoi, que foi um dos melhores do mundo. jogou também contra um campeão mundial, Bob Fischer. Quem gosta de xadrez, a maioria das pessoas conhece, ou já ouviu falar sobre ele. Conhecidíssimo, até. Muito bom. Bom saber. Mestre Eugênio Maciel de Erma, né? Ubarrense e consagrado mundialmente. Mais um talento ubarrense, que até então não foi muito divulgado, mas que levou o nome da cidade para o mundo afora, né? Então, sim, conversando com o Carlos, nada mais justo do que eu homenagear, fazer essa homenagem ao mestre Eugênio Maciel. Inclusive, Júlio, eu cheguei a uma cunhada dele, que ele é falecido, ela é residente em Belo Horizonte. Então, a gente já está em contato para ver se eles conseguem vir no dia 19 de setembro, que será o torneio, para fazer uma entrega de premiação e tentar também homenageá-la, né? Em nome dele, de alguma forma. Muito bom. Vamos falar do torneio agora? É o primeiro torneio aqui de Ubar. Como é que vai funcionar? Qual é a logística do torneio? O torneio vai ser realizado na Praça São Januário. No meio da praça? Isso. Mais especificamente, é num ponto mais próximo ali da prefeitura, bem de frente à prefeitura, né? Certo. Para deixar um pouco mais de espaço também na questão da circulação das pessoas mais livremente ali. Então, a gente vai contar também com uma tenda, uma tenda devido à proteção do sol, da chuva, né? Caso esteja um dia muito quente, ensolarado ou chover, os atletas vão estar, vamos dizer assim, protegidos, né? Vão estar guanecidos ali sobre as questões de clima, as questões climáticas. e o torneio, ele também é dividido em duas categorias, categoria A e categoria B. O que são elas? O que são essas categorias? As categorias A são dos jogadores mais experientes, são dos jogadores, aqueles que já disputaram mais torneios, já tem tempo e etc. E as categorias B já são das pessoas de nível mais médio e até mesmo aqueles iniciantes. Sim. A questão de idade não é dividido, pode se enfrentar pessoas de idade bem diferente. Idade diferente, isso. Porque, assim, o xadrez, ele tem um ponto bem bacana, foi até importante você citar isso, porque é diferente de um esporte, por exemplo, que exige muita habilidade física ou contato físico, por exemplo, em uma arte marcial mesmo, né? A gente, geralmente, não vai colocar uma criança para competir com um adulto, porque tem a questão física. Agora, o xadrez, ele é muito mais uma questão intelectual, de concentração, estudo e dedicação. Então, tem torneios que criança, apesar de serem criança, elas estudam, elas treinam, então, ela consegue competir de igual para igual com um adulto. O torneio é para homens e mulheres? Exatamente. Masculhinho e feminino. Também podem se enfrentar normalmente? Também, normalmente. Muito legal, interessantíssimo. Agora, premiação? Sim. Para esse torneio, o que será de premiação? Nós teremos troféu e medalhas para os cinco primeiros colocados. Cinco primeiros. Na verdade, troféu do primeiro ao terceiro. Ah, sim. Troféu mais medalha, primeiro, segundo e terceiro. E medalha também para o quarto e o quinto colocados. Quanto nas categorias A e B. As disputas serão através de sorteio? O Carlos pode explicar melhor? Existe um programa no computador que faz esse emparceramento. Sim, sim. Explica para ele, por favor. O programa, ele é assim, é chamado Switch Perfect. Ele é um dos mais usados, não só no Brasil, mas no mundo. É um soft, que a gente baixa no computador. Ele é específico para esse tipo de torneios, emparceramentos. Tem dois modelos, mas a gente vai fazer um modelo mais simples, que é um modelo suíço, de cinco rodadas. Ele mesmo faz o emparceramento de quem vai jogar com quem. E vai somando as pontuações. Ao final do torneio, aquele que somar mais pontos, se sagra o campeão, o vice-campeão, o terceiro e assim por diante. Entendi. Ele se enfrenta cinco vezes. Ah, é? Resumindamente, ele se enfrenta cinco vezes, quem pontuar mais... Entendi. Uma partida de xadrez, ela pode durar quanto tempo? Então, geralmente, existem três modalidades mais clássicas, que é chamado o blitz, o rápido e o pensado. Porém, nesse, a gente vai fazendo a modalidade rápida, que é até 20 minutos para cada lado pensar. O blitz já seria, a termo de curiosidade, o blitz já seria, por exemplo, de 10 minutos para baixo, seria partidas bem mais rápidas. E o pensado, com partidas de 60 minutos para cima. Só que esse não vai ser o pensado, vai ser o xadrez rápido de 20 minutos. Muito bem. Para quem quiser participar, como é que são as inscrições? Onde fazer as inscrições? Até quando? As inscrições são gratuitas. A gente pode estar entrando em contato pelo WhatsApp mesmo, que está no cartaz mesmo. É o 999-95-0523, que está na tela aí. Isso aí. E esse outro telefone, esse fixo, é o da secretaria, da nossa divisão de esportes, que está também fazendo as inscrições. Carlos me atualizou hoje, nós já chegamos a 50 inscritos para participar do torneio. Bacana. Ainda faltam 13 dias, né? Pois é. Bastante tempo ainda. Dá tempo de muita gente inscrever. Tem limite de pessoas? Não. De quantidade de pessoas? Não estamos fazendo, nesse primeiro evento, uma questão do limite de pessoas, né? Mas, assim, eu acredito que esse número deve aumentar um pouquinho, né? Porque está vindo várias inscrições de outras cidades também, principalmente cidades vizinhas. E vai ser um evento muito interessante, porque essa criação do clube de xadrez que teve aqui em Ubar também, do nosso clube... Eu ia te perguntar agora sobre o clube de xadrez, né? Sim, sim. Ela conseguiu agregar, conseguiu desenvolver o xadrez não só aqui na nossa cidade, mas também nas cidades vizinhas. Guidoval, Astofoduta, Guiricema, Senador, o pessoal de Viçosa está vindo para cá jogar com a gente também. Onde é o clube? O clube, ele é... Vou deixar um ponto de referência que fica mais fácil. Tem ali a Policlínica na Beira Rio. Sim. Logo após, tem aquele posto de gasolina ali. A primeira rua direita que entra para o Jardim Glória. Entre o hotel e o posto, é isso? Entre o hotel e o posto. Aquela rua sem saída ali, o prédio chama Edifício Remanso. Sim, sim. Isso. Quem quiser fazer parte do clube precisa de quê? Também é gratuito, né? Na época, eu conversei com um amigo nosso, a intenção nossa realmente é expandir o esporte, popularizar, fazer com que cresça e tenha acesso a várias pessoas e não em fins financeiros, vamos dizer assim, né? Isso não é o nosso objetivo. Então, é só aí mesmo. Funciona todos os domingos. domingo de 8 da manhã, vai até próximo 11 e meia da manhã. É gratuito, né? Só o pessoal chegar, chamar a gente... E participar. E participar. Muito bom. Parabéns aí, mais uma vez, vocês, tanto a você, Carlos, quanto ao Breno, por essa iniciativa, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Ubar, na Secretaria de Esporte, que venham mais torneios, que esse seja apenas o primeiro e que outros possam vir para expandir. Esse esporte é muito legal, muito interessante, desenvolve muito a mente, né? Inteligência. Todos nós temos inteligência, né? Mas basta desenvolver. O xadrez é um grande aliado para esse desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. Então, repetindo, pode fazer o convite, pode ficar à vontade aí. Dia 19, né? Pode ficar à vontade vocês dois. Isso aí, dia 19, né? Quem ainda não se inscreveu, tiver interesse em estar participando, pode entrar em contato com esses dois números que vocês estão vendo aí na tela. Vai ser um prazer vocês participarem conosco. E pensando também nessa expansão do xadrez, Júlio, justamente nós escolhemos a Praça São Januário, porque é um local que várias pessoas vão estar frequentando aos domingos e que possa estar vendo a prática do xadrez e despertando interesse. Essa presença não atrapalha o raciocínio ali? Esse barulho, de repente, conversa... Eu apaixonei o Sr. Carlos, né? Ele falou que é mais importante as pessoas verem e despertar o interesse do que propriamente o barulho, né? Sim. É porque, na verdade, não é um torneio profissional, então, assim, vale a pena... É um torneio... É isso aí. O objetivo principal é essa divulgação. Sim. Importante ressaltar também, Júlio, o evento, ele vai ser todo respaldado pelos protocolos sanitários, né? Que mesmo nós estando em onda verde, é um momento que exige ainda muito cuidado, então, todos os protocolos serão respeitados. Todo mundo de máscara, higienizado, vai ter higienização. As peças vão ser higienizadas, né? Sim, sim. A cada partida. Distâncias adequadas da mesa. Ótimo. Tomando todos esses cuidados. Maravilha. Parabéns e, com certeza, serão um grande sucesso. Vamos estar lá também. Vamos estar lá assistindo e prestigiando. Obrigado. Grande abraço sempre para o Carlos, abraço também para o Breno. e, aliás, parabenizando o Breno pelo dia de hoje também, né? Dia do Educador Físico. O Breno é formado em Educação Física, não é isso? Sim, formado em Educação Física. Aproveito também para, né, repassar a todos os meus amigos educadores físicos. Físicos, um grande abraço e desejar sorte e sucesso aí na nossa caminhada. Obrigado mais uma vez aí, Jacin e Júlio, pelo espaço. Sempre à disposição. Esporte, cultura, lazer, estarão sempre à disposição. Obrigado aos dois. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti